A presidência solicita que as deputadas e deputados façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa essa segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. São eles o requerimento 6.129, de 2024, em turno único, de autoria da Comissão de Administração Pública, que encaminha pedido de providências à Fundação Renova. Também o requerimento de número 6.219, de 2024, também de autoria da Comissão de Administração Pública, que formula um voto de congratulações à Keila Maria de Alcântara. Em votação, os requerimentos, os deputados favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado. Eu queria também... Chegou? Vai lá, aniversariante. O Jean está ali já? Cadê o Jean? Só um minutinho. Quer suspender? Vou suspender a reunião por um minuto. Já suspendeu? Então, estão reabertos os trabalhos. Eu vou apresentar um oral. Eu vou ler bem sucinto. Então, rapidamente, eu vou também... Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Não é isso? Então, eu vou colocar aqui, em votação, requerimentos de autoria do deputado Betão. O requerimento número 7.791, o requerimento que dispõe sobre o presídio de UBAR, o requerimento de número 7.792, também um pedido de providência sobre o presídio de UBAR, o requerimento 7.793, pedido de informações sobre atendimento psicossocial do presídio de UBAR, e o requerimento de comissão número 7.794, também pedido de informações sobre protocolos extraordinários implementados no presídio de UBAR. Todos de autoria do deputado Betão. Coloco em votação. Os deputados favoráveis para a violência como estão? Aprovado. Agora, um requerimento da deputada Andréia de Jesus, que seja realizada a audiência pública para debater os direitos humanos e as condições de vida dos povos indígenas do Estado de Minas Gerais. em votação. Os deputados favoráveis permanecem como estão? Aprovado. Eu vou agora fazer dois requerimentos aqui de forma oral e colocá-los em votação. O primeiro requerimento da minha autoria requer que seja feita uma audiência pública aos assentamentos informais, ocupações da região da Isidora, Rosa Leão, Esperança, Vitória, Helena Greco, para verificar o andamento da regularização fundiária urbanística do território. Esse é o primeiro requerimento. O outro requerimento, eu quero fazer uma visita à estação São Gabriel e à linha de ônibus 815, para verificar as condições dos ônibus que foram recentemente acidentados. a gente teve no lápis de dois meses três acidentes muito perigosos envolvendo essa linha de ônibus, linha de ônibus municipal 815. Então, coloco... Eu passo a presença para o deputado Betão para colocar em votação os requerimentos que eu fiz de forma oral. Em votação os requerimentos, em votação os deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência à deputada Bela. Obrigada. Agora, a presidência destina a segunda fase da terceira parte da reunião para ouvir o senhor Adriano Sabino Barbosa, advogado, e o senhor Edson Baeta, procurador de justiça do Ministério Público de Minas Gerais. Desde já, damos as boas-vindas na nossa comissão. Já recebemos aqui um exemplar do livro, 60 anos do golpe, gerações em luta, importante... importante livro de artigos sobre esse tempo terrível que nós não queremos apagar, nós queremos lembrar para nunca mais repetir na história do Brasil. Então, com a palavra, senhor Adriano e senhor Edson. Está bom. É o Edson Baeta. O Pina Baeta. Isso. Minas. Boa tarde a todos e a todos. Eu queria saudar aqui a deputada Bela Gonçalves, aqui na presidência dos trabalhos da Comissão de Direitos Humanos. Queria saudar aqui o meu quase-conterrâneo deputado Betão e também saudar o deputado doutor Jean e dizer da minha satisfação de ter atendido ao convite de ontem da deputada Andréa de Jesus para que a gente pudesse falar rapidamente aqui a propósito desse livro que foi lançado do Brasil inteiro no dia 1º de abril, ou seja, anteontem. O livro 60 anos do golpe, gerações em luta, tratando da temática do golpe militar de 1º de abril de 1964. Como bem destacou o poeta Pedro Thierra em brilhante artigo denominado A Democracia Trêmula, e que foi publicado no último final de semana, a memória se constitui como fato relevante na história e nas culturas dos povos quando convertemos as recordações individuais ou de grupos em ação coletiva permanente voltada para esculpir em todas as linguagens valores que dialoguem com as gerações presentes e futuras. Assim se desenha a fisionomia de uma nação, com objetivos definidos e projetos de desenvolvimento soberano. Fora isso, é condenar-se a repetir a tragédia circular da submissão colonial que nos persegue há mais de cinco séculos. Diante do silêncio do Estado, os segmentos democráticos da sociedade brasileira não podem renunciar ao seu direito de recuperar a trajetória dos movimentos sociais e populares que resistiram à ditadura de todas as formas e em todas as frentes. Essa é uma tarefa indispensável para romper o cerco do neofascismo e do neoliberalismo que nos citiam. Um e outro são incompatíveis com a democracia e dar o passo seguinte na reconstrução democrática. Nesse sentido, o Ministério dos Direitos Humanos havia preparado, inclusive, um evento para essa efeméride, cujo morte seria 60 anos do golpe, 1964, e 2024. Sem memória, não há futuro. No entanto, os atos programados para esse momento foram cancelados e não nos cabe aqui agora, nesse momento, discutir a decisão que levou a isso. No entanto, pensamos que hoje e sempre é preciso recordar o golpe de 1º de abril de 1964 e suas gravosas consequências para o desenvolvimento institucional do Brasil. É fundamental que, ao registrarmos a passagem dessas seis décadas, possamos renovar, em nome da verdade, memória e da justiça, as lembranças das violências e as violações cometidas naquele período tenebroso, a fim de que tal estado de coisas não mais se repita. Não há mais espaço para conciliação e esquecimento e os gravíssimos crimes contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito, praticados, agora, mais recentemente, no dia 8 de janeiro de 2023, comprovam isso. O projeto do livro 60 Anos do Golpe Gerações em Luta foi concebido e coordenado por Francisco Chico Celso Calmon, contando com o apoio da coordenação do canal Pororoca e reforço dos grupos Rede Brasil, Memória, Verdade e Justiça e Geração 68 Sempre em Luta. A pergunta que serve de eixo para o livro 60 Anos do Golpe Gerações em Luta é Onde Estávamos em 64 e Onde Estamos em 2024? Trata-se de um projeto de memória e de história com a importância que ultrapassará nossas gerações. Com 334 páginas, o livro tem uma pluralidade de autores, desde ex-combatentes do golpe e da ditadura, ex-coordenadores da Comissão Nacional da Verdade, acadêmicos, professores, cientistas sociais, escritores, poetas, representantes da periferia social, jornalistas, juristas, sindicalistas, mulheres, negros, brancos, tudo em nível nacional. Os textos são apresentados em vários gêneros literários, como prosa, poesia, poema, mosaico, entre outros, e o lançamento desta obra ocorreu simultaneamente no Rio, São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Sergipe, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Além de uma contribuição autêntica à história, a obra busca levar memória e análise da conjuntura e proposições de luta para a construção e defesa da democracia de todos e de todas. A obra também é uma obra analítica, com memória pessoal ou histórica, onde estávamos em 1964, e análise da conjuntura, prognóstico, perspectivas e expectativas, e mesmo de proposições, de onde estamos em 2024. Deixamos aqui sempre a exclamação e a observação mais importante para todos nós. Ditadura nunca mais, democracia sempre. É isso. Muito obrigada, Edson, e parabéns por todo esse trabalho que tem sido feito persistente de memória. Não existe a possibilidade de não repetição se não lembrarmos todos os dias o que foi o cancelamento da democracia no Brasil. Em especial em momentos em que a democracia nossa tão frágil e tão seletiva, inclusive, está ameaçada, é importante que resgatemos cada vez mais essas lutas e esses debates. Vou passar para o deputado Betão, mas, em seguida, nós vamos fazer o oitivo do senhor Adriano, que traz as situações gravosas dentro dos presídios, a existência até os dias atuais da tortura dentro de presídios, que são temas que essa comissão aborda. Betão. Obrigado, Bela. Eu pedi, inclusive, para poder falar agora, porque eu preciso me retirar para uma agenda em ouro preto. e queria parabenizar por esse trabalho, assim como outros trabalhos que têm aparecido sobre a questão do golpe, dos 60 anos do golpe. nessa segunda-feira, nós fizemos a... nós tivemos uma atividade ali entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, que foi a marcha reversa da democracia, em que as pessoas se deslocaram, delegações do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, se deslocaram lá da Cinelândia, fizeram uma pausa, uma parada na Casa da Morte, em Petrópolis, depois se deslocaram até o distrito de Montserrat, é um distrito de Levi-Gasparian, onde fica a ponte que atravessa de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro, que é sobre o rio Paraibuna, que era uma ponte que seria dinamitada, porque a perspectiva do general Mourão, que saiu com as tropas de Juiz de Fora, era que, quando chegasse naquela ponte, encontraria resistência das tropas do Rio de Janeiro. Então, ele preparou para dinamitar aquela ponte. Fato que não aconteceu, porque todo o exército, naquele momento, estava envolvido. E depois seguimos para Juiz de Fora, onde teve uma uma manifestação grande lá, eu diria, algo em torno de 1.500, 2.000 pessoas, lá na Praça Antônio Carlos, que é onde fica um reduto de quartéis. Aliás, o que tem demais em Juiz de Fora é quartel. E ali foi feito um comício com a presença de várias pessoas, inclusive do filho, dos filhos de João Goulart. Dona Tereza também? Hein? Tereza Goulart também? É, a Tereza, eu não cheguei a vê-la, mas estava previsto a chegada dela lá em Juiz de Fora. Mas eu tive a oportunidade de fazer um discurso nesse evento, em que eu lembrava que é preciso a gente rememorar 1964, mas nós vamos ter que rememorar 2016, daqui a pouco. E rememorar também a tentativa de golpe de 8 de janeiro, de 23, porque a elite brasileira vive disso, ela vive de golpe em golpe, cada golpe retirada de direitos. Então, em 2023, 2016, teve a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, afetou em cheio a classe trabalhadora. Se lembrar, lá em 1964, houve uma série de modificações também na legislação trabalhista, uma delas, inclusive, que eu gosto de sempre me recordar, que era a estabilidade do emprego na rede privada. Depois de 10 anos e alguns meses, você tinha estabilidade de emprego na rede privada. E aquilo foi retirado e foi trocado pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Quando eu comecei a trabalhar, em 1980, tinha lá a opção, opção, Fundo de Garantia ou... Eu não me lembro como era o nome que estava escrito lá, ou a CLT. E aí o cara falou, não, não, escolha, não põe lá em Fundo de Garantia porque o outro já está acabando. Essa era a discussão que estava sendo feita no Michel Temer e no Bolsonaro com a carteira verde e amarela, para tentar piorar ainda mais a legislação trabalhista. Era a carteira azul com direitos e a carteira verde e amarela com a carteira sem direitos. Tentou implementar isso, mas os trabalhadores desistiram. Então, os golpes acontecem assim. E a elite tem um problema tão sério que a elite brasileira aqui, muito atrasada, muito colonial, ela tem um problema tão sério que ela não muda sequer o enredo. Então, a cada governo, que não é socialista, não é comunista, mas um governo um pouco progressista, que consegue, às vezes... Um pouco. É. É progressista que consegue aplicar uma legislação melhor para a classe trabalhadora, normalmente são perseguidos, são presos. Getúlio Vargas aconteceu isso, só não foi preso. Ele chegou a quase ser preso, ele foi preso e levado para o aeroporto de Congonhas, igual fizeram com o Lula, a primeira vez. Mas depois ele não foi para cá, porque ele é... suicidou, ou suicidaram ele. Juscelino Kubitschek ficou preso por vários dias, que era considerado já depois do golpe, por vários dias, que era considerado um presidente progressista, desenvolvimentista. Ele foi preso, depois ele fez o acordo, se exilou na Europa. Jango, que se exilou, ia ser preso, depois prenderam o Lula, que eles podem prender. E o enredo é sempre o mesmo. Como eles não podem chegar em um comício, chegar em um discurso, falar assim, eu quero tirar o décimo terceiro dos trabalhadores, eu quero tirar um terço de férias dos trabalhadores, eu quero acabar com a multa de 40% sobre o Fundo de Garantia. Eles nunca vão falar isso. Então, a discussão que eles fazem é aquela geleia geral da corrupção. O Juscelino Kubitschek era acusado de corrupção por parte das empreiteiras que construíram Brasília. Nada se prova, mas é só o fato de você jogar isso na imprensa e a imprensa comprando essa discussão, isso acaba virando verdade. Então, acho que é esse cuidado que a gente tem que ter. Por isso que é importante rememorar, porque, como eles não têm escrúpulos, se precisar torturar, eles torturam, se precisar matar, eles matam, se precisar prender, sem qualquer tipo de prova, eles prendem, e assim sucessivamente. tão importante rememorar esses golpes que provavelmente vão tentar fazer isso mais à frente, a classe operária, os trabalhadores, a juventude, os camponeses têm que estar organizados para enfrentá-los e para que as gerações, as novas gerações, tenham conhecimento do que foi esses 60 anos do golpe e o que vem sendo esses últimos golpes. Então, isso eu queria deixar esse pensamento para a gente poder... Com certeza. Gente, eu peço desculpas, eu já tenho que ir embora mesmo. Valeu, Betão, muito importante. Doutor Jean Freire. Deputado Betão, deputada Bela, eu primeiro agradeço, eu saí correndo ali, me pediram para correr aqui, para dar coro aqui, e eu falei, saí do meio de uma reunião para vir aqui, e é muito importante, no bloco, Bela, de vez em quando chama aqui, socorre aqui, para não cair o corpo, mas, assim, eu vim sem saber direito o que estava acontecendo aqui na comissão, mas vim primeiro assim, deixe eu ir lá primeiro, socorreu, está precisando da minha presença lá. Chegando lá, eu entendo, até porque é uma comissão de direitos humanos, e a gente sabe que as pautas tratadas aqui são sempre pautas que visam exatamente isso, os direitos humanos em todos os seus aspectos. Então, eu agradeço o convite por eu ter vindo aqui. Também já peço licença, porque eu deixei o meio de uma reunião para dar coro aqui, para votar o requerimento, senão caiu o corpo. Mas, eu não poderia deixar também de, nesse agradecimento, às vezes as pessoas pensam muito, eu sempre falo quando os pacientes meus, às vezes eu pedia para me convidar para ir à casa, e eles pensavam assim, que era um grande fato o médico e à casa deles. E eu falava assim, não sabem eles o presente que eles estão me dando, de eu ir à casa deles. Eu que me sinto parte de sendo tratado também, ir à casa deles. E foi o que aconteceu aqui agora comigo. Então, eu agradeço. Obrigada a você. Eu socorri aqui para socorrer no coro, mas agradeço pelo livro, pelas falas, e parabenizo, e muito na linha do que o deputado Betão falou. Eu vim de uma época e peguei ali o final, no final da ditadura militar, eu estava sendo, tendo a minha formação política. E, para quem não esteve tão perto, lado a lado, eu tinha irmãos que moravam, o meu irmão mais velho morava em São Paulo, e ele chegou até determinado ponto de ter essa compreensão e esse enfrentamento, mas, ali, ao meu lado, perto, a gente não tinha muito isso. Então, a gente via o que a televisão passava. E, de repente, um padre italiano da SEBS nos forma, um grupo de jovens, ali já no final da ditadura militar, eu com meus 13, 14 anos, e começa a dialogar com a gente reforma agrária. E, no mesmo tempo que a gente via as primeiras imagens do Lula, das diretas, e a gente, como a televisão que passava, a gente vivia aquele conflito de formação. Mas eu agradeço esse padre, que já não está entre nós, por ter me ensinado o que é reforma agrária, por ter me ensinado a diferença do ser e do ter, do educar para o ensinar, do agir, de me ensinar o que era SEBS, de ter me mandado quando eu conheci o Durval Ângelo, foi em um curso de fé e política. Chegou aquele camarada cabeludão, assim, dando um curso de fé e política para a gente, e eu nesse conflito de formação, ali no final da ditadura. Mas, quem não viveu essa época, assim como quem não viveu a época do governo Lula, do governo Dilma, passa a ter uma compreensão diferente. Por isso a história é muito importante. Por isso a história é muito importante. E talvez o 8 de janeiro nos sirva de exemplo para que nós possamos a cada dia empoderar o nosso povo, para que as políticas públicas cheguem, mas que cheguem junto à formação, para as pessoas entenderem o porquê que elas entraram no mercado de trabalho, o porquê que teve Minha Casa, Minha Vida, as associações de bairros, a importância das cooperativas, de tudo isso, porque para o povo defender-se na hora das tentativas de golpe. Porque quem não viveu e se a história não passa, o real que foi, realmente aquilo que foi, eles passam a acreditar de acordo com a elite dominante mesmo, de acordo com aquilo que os jornais querem passar. Então, projetos como esse devem adentrar em todas as escolas. Nós devemos realmente ter essa memória, mostrar às nossas crianças, aos nossos jovens o que foi, para que ninguém nunca tenha a ousadia de parabenizar um ditador, para que ninguém tenha essa ousadia de dar título a um golpista, porque dói na gente, aqui nessa casa, quando a gente vê falas, deputada Bela, nesse caminho. Então, aqui também é um local de formação. Essa TV também serve de formação. Muitos estão assistindo aqui agora, vendo esse livro aqui agora, e quem estiver vendo, gente, procure tê-lo em mãos, ler, compreender, discutir nos bairros, nas escolas, que cada biblioteca da escola tenha esse livro e que possam os professores dialogar e discutir com os seus alunos. E que nós possamos, como disse o deputado Betão, lembrar esse, relembrar também o golpe contra a presidenta Dilma, a tentativa de golpe, que já era anunciada, a gente sabia que ia acontecer. E alguns falavam, não, só fala isso da boca para fora, para que nunca mais a nossa democracia seja ameaçada. Então, parabéns a vocês. Bela, eu peço desculpas também que eu tenho que voltar para a reunião. Eu deixei os companheiros lá no gabinete, outra turma chegando. Mas, gratidão a vocês. Não vou poder ficar para ouvir os companheiros, mas, assim, muito obrigado. Vou levar com carinho aqui. E detalhe, quando eu peguei, eu já fiquei pensando assim, acho que meu filho, de 17 anos, acho que ele vai ler antes que eu leia. Acho que eu vou chegar lá hoje, vou mostrar para ele. Ele é um entusiasta pela leitura e ele que me indica muitos livros. Eu cheguei para ele outro dia, falei, filho, eu vou indicar uns livros para você. Ele virou para mim e falou assim, por acaso, do Leonardo Boff, do Frei Beto e tal. Se há aqueles que o senhor tem lá no quarto, eu já li todos. Eu já peguei, estou lendo e estou devolvendo lá. Um abraço e muito obrigado. Gratidão por esse momento, viu, deputada? Maravilha, Maravilha, Jan. Seus filhos também são muito maravilhosos, estão sempre muito politizados, debatendo, lendo, se referenciando também na pessoa que você é, na importância da liderança política que você é para o Vale do Jequitinhonha e para Minas Gerais. Bom, gente, vou falar algumas palavrinhas. Eu não vivenciei a época da ditadura militar. Eu nasci em 1988, junto com a Constituição, um pouco mais nova. E, recentemente, quando a gente vivenciou o primeiro golpe, que foi o golpe de 2015 contra a presidenta Dilma, eu já, na militância política, sempre conjugando muito militância política com o trabalho acadêmico também, decidi fazer o meu doutorado sobre a crise da Nova República e os desafios também da reconfiguração da esquerda. E eu lembro que a gente discutia, e eu discuti na tese, em especial, quais foram os principais pilares do Pacto de 88. E o risco da existência de um pilar contínuo, que é da não reparação, da presença de uma justiça punitivista, da presença de um braço militar dentro do Estado, que, diante do enfraquecimento dos demais pilares, com crises econômicas, desestabilização dos regimes democráticos, esse pilar, ele vinha a se fortalecer. E aí, antes mesmo da vitória do ex-presidente Bolsonaro, quando ele ainda estava com poucas chances de vitória, eu falei, olha, se essa minha análise dos pilares estiver certa, a democracia brasileira, ela está vivendo um verdadeiro risco pela ausência, de fato, de verdade, memória, justiça, reparação e desconstituição desse pilar militarista que permaneceu nas instituições brasileiras, mas, para além das instituições, nos territórios. E aí, todo o debate que o meu partido também faz sobre o que significa a militarização dos territórios, o racismo estrutural, a tortura dentro dos presídios, a persistência de processos de violência dentro de comunidades terapêuticas, como quase continuidade dos hospitais psiquiátricos, do que eram os hospitais psiquiátricos, hoje se mostram verdadeiros pilares de um processo fascista que, vez ou outra, ameaça a democracia brasileira. E, em especial, o 8 de janeiro se configurou essa segunda grande ameaça à democracia brasileira, que agora vem sendo desmascarada tanto pela CPI quanto também pelo julgamento dos processos, pelo STF. E aí, pasmem, o susto que é perceber que um dos partidos que concorre às eleições no Brasil, que, inclusive, é o partido que tem a maior bancada do Congresso Nacional, tinha na sua sede de posse do seu presidente uma minuta de golpe. como que a gente vai lidar com isso hoje? Como que a gente vai lidar com o germe da destruição da democracia operando através das instituições da democracia? Essa é uma grande questão. Qual sanção o Partido Liberal vai sofrer por ter participado de uma tentativa de golpe do Brasil? São temas atualíssimos que a gente precisa debater, afinal de contas, esse ano é um ano de eleições municipais e a estratégia que, em 8 de janeiro, foi a de contestar o resultado das eleições, tentando fazer um golpe em Brasília, agora a gente percebe que a estratégia se virou para a conquista de pequenos espaços institucionais, de câmeras de vereadores em pequenos municípios ou mesmo em prefeituras, mas para tentar, a partir desses aparelhos, minar, destruir o que a gente tem de democracia. Então, são temas muito atuais e eu quis trazer essas reflexões porque essa semana, inclusive, publiquei um artigo sobre isso, sobre como que a estratégia da extrema direita de contestar a democracia agora é participar dela, mas não pensando em manter ela como está, mas desconstruí-la e o risco que nós estamos correndo esse ano. Então, deixo aí para vocês também essa sugestão. Obrigada pela presença e, se quiserem ficar, nós vamos agora passar aqui ao senhor Adriano Sabino Barbosa, que vem trazer também uma denúncia importante à Comissão aqui de Direitos Humanos. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo aí? Sim, Adriano, estamos te ouvindo. Primeiramente, é uma honra estar participando nesse momento aqui, nessa comissão tão importante do nosso Estado, eu queria parabenizar o deputado Betão pela FARA, o doutor Zé Anto falou muito nisso, a deputada Bela, e aproveitar o momento desse lançamento desse livro sobre a ditadura para falar para falar de uma situação muito revoltante da situação no presídio da Nantratas, aqui no sul de Minas, e eu tenho dois presos lá em situação assim, situação não muito boa. um deles, ele é o preso condenado há 20 anos, ele já vai passar para o regime semiaberto agora, já está chegando no momento semiaberto, e ele foi assediato por uma policial penal, ele fez a denúncia para a direção do presídio em setembro, já vai fazer um ano, nada foi tomado de covid-10, nada foi resolvido, e aí eu fui analisei essa denúncia, mas esse preso ele começou a ser prescindido, ele era um preso que não tem nenhuma falta, ele é um preso de bom comportamento, ele trabalha, trabalhava, ele trabalhava na hora, trabalhava na cozinha, e a hora que ele denunciou uma tortura que ele estava recebendo a sexo sexual, tortura psicológica, ele começou a ser prescindido e hoje ele está fechado, ele era o preso que não fumava mais, ele tinha perdido o visto, ele voltou lá para dentro, na cela, começou a fumar de novo, está sendo torturado, e eu queria muito a intervenção da Comissão dos Direitos Humanos, lá de Andratas, para fazer uma análise nos documentos, para fazer uma análise de tudo que tem lá, porque eu peço documento para eles, eles não mandam documento, eu tenho lá das datas na mão do juiz esperando o julgamento, porque a direção não manda documento, eu tenho outro preso, e ele era ameaçado de morte na cadeia, o diretor colocou ele justamente na cela 9, que era a cela que estava, a pessoa que ameaçou ele, mesmo ele sendo preso, estou seguro, não era para ir para o convívio, ele foi para o convívio, e ele quase morreu, ele apanhou, tudo isso com a volta da direção, então, a tortura não é só lá, foi lá na ditadura americana, a tortura é atual, ela é eminente, não podemos aceitar isso aí no nosso país, nós vamos lutar, e é isso que eu vou fazer em defesa dos meus clientes, nós vamos lutar até o final, chamei a OAB, a OAB estava me acompanhando, estar firme comigo aí nessa luta, e agora eu peço o apoio de vocês também para me apoiar nessa luta em defesa pelo fim da tortura, pela dignidade da pessoa humana. Obrigada, obrigada, senhor Adriano, de fato, a tortura é presente dentro das instituições brasileiras totais, em especial dentro dos presídios, o que muito nos envergonha, seja pelo maltratamento que é despendido das pessoas privadas de liberdade, seja, de fato, pela tortura direta que, por vezes, acontece. Eu queria dizer que nós acolhemos aqui as questões e acho que podemos elaborar alguns requerimentos e pedidos de informação sobre o andamento desse processo que, eu imagino, esteja na ouvidoria ou corrigidoria da polícia. como é que está isso, senhor Adriano? Então, eu comuniquei a OAB e, inclusive, eu queria enaltecer o trabalho da OAB porque, sozinho, seria impossível trabalhar nessa situação. A OAB me acolheu de passos a pé, fizeram vários requerimentos. Esses requerimentos estão sendo respondidos. Ele foi encaminhado para o juiz por rejeitura, para o Ministério Público, para o presídio. E, assim, quando eu fui lá no presídio falar com o diretor uma vez, ele me falou, a hora que eu saí de lá, ele falou e eu ouvi, falando com a minha voz, sabe? Ele, num tom de devócio, falando, assim, esse advogado famoso aí não é que nada. Mas, assim, a minha voz pode não ser muito boa. Mas, hoje, a minha voz está aí no estado de Minas Gerais e ela está ecoando para o grupo em defesa dos direitos humanos. e nós vamos notar por esses direitos humanos. Está bom. Senhor Adriano, então, como o senhor já, assim, de forma brilhante fez os encaminhamentos, a denúncia à época, não se calou, isso é muito importante. A gente pode, de qualquer maneira, reiterar, através de pedidos de informação, como que está esse processo, se existe algum procedimento que foi instaurado a partir dessa denúncia, em que estágio que ele está. e a GMS também, a gente vai fazer um pedido de informações sobre as condições do presídio. Está certo? Eu sou muito para a atenção. Esses encaminhamentos vão ser muito importantes para avaliar esses dois casos que eu narrei aqui e depois eu posso acabar as informações depois da reunião. E seria muito importante avaliar não só esses casos, mas fazer uma varretura no presídio, porque lá ele é o presídio do povo, os servidores lá são muito bons, muito organizados, mas nós não podemos deixar uma ou outra pessoa manchar a honra, a qualidade do serviço lá de entrada. Com certeza, com certeza, senhora Adriana. Obrigada por participar dessa reunião. Fique, a comissão dá sempre de portas abertas para poder trazer essas denúncias. A gente sabe do tamanho do desafio que é fazer a fiscalização dentro de unidades presionais e a gente precisa contar muito com a sociedade, com pessoas engajadas como o senhor. Então, vamos seguir aqui com esses encaminhamentos. Estamos tocando junto com a assessoria também da deputada Andréia, que hoje não pôde estar presente por motivos de saúde, mas que é a presidenta dessa nossa comissão. Agradeço muito a presença, está certo? Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. Então, acho que é isso, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de parlamentares, cidadãos e de toda a assessoria técnica da comissão. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, com a ordem do dia a ser publicada, determina a laboratória da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.